Pessoal, o índice de atividade econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB, subiu 1,17% em julho, se a gente comparar com o mês anterior. Com essa ampliação, o indicador iniciou o terceiro trimestre deste ano em alta. Por isso, eu recebo aqui agora, no estúdio do CNN Prime Time, só que à distância, a economista-chefe do Banco Inter, a Rafaela Vitória, para a gente conversar um pouco. Rafaela, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Eu gostaria que você trouxesse a sua avaliação sobre o significado desse aumento para a economia e também quais setores interferiram nisso. Bem-vinda. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Sim, de fato, foi uma surpresa esse crescimento do IBCBR, foi bem mais alto do que a gente esperava. Tinha uma expectativa de alta, mais próxima ali de 0,40, ou esse 1,17 foi realmente uma surpresa. Esse crescimento maior foi puxado pelos setores de serviços, a gente já tinha essa informação do IBGE, transportes e serviços às famílias, continuam com uma alta mais forte, assim como a gente tinha visto no PIB do segundo trimestre. Mas um outro dado positivo de julho foi também o crescimento da indústria, que tem uma volta com a normalização de algumas cadeias, com a normalização do suprimento de insumos, a indústria também teve uma contribuição positiva para esse crescimento no mês de julho. E, Rafaela, não falando especificamente agora sobre o IBCBR, mas também sobre a expectativa do Ministério da Economia, que revisou o crescimento para o ano, tem bancos também já fazendo essa revisão. Na sua avaliação, há uma possibilidade, então, de crescermos mais ao longo do ano? Sim, essa surpresa positiva de julho, ela mostra que a economia começou mais forte agora no segundo semestre, mais forte do que a expectativa que a gente tinha. Então, sim, é esperada novas revisões para o PIB. Além disso, a gente tem a prévia também de alguns dados para agosto, que também mostram esse crescimento, como eu falei, da indústria. A indústria automobilística, os dados da Anfávia mostraram uma alta da produção em agosto, a gente tem também dados da indústria de papelão que também indicam uma melhora. Então, esses dados preliminares mostram que a gente tem um crescimento maior do que o esperado agora, nesse começo do segundo semestre. A gente tinha uma expectativa de um PIB de 2,6, o Ministério da Economia hoje revisou para 2,7, mas esses indicadores apontam para um crescimento talvez até mais próximo de 3 do que de 2,5. Então, a gente realmente deve ter um segundo semestre melhor do que o esperado. E se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, qual a sua avaliação? Em relação ao ano passado, nesse período, a gente teve até essa fraqueza maior da indústria. Então, é esperado que os dados da indústria, na comparação com o mesmo período do ano passado, sejam ainda melhores. A gente teve um período mais grave de falta de insumos nessa época do ano anterior. Então, a gente espera que o crescimento em relação ao ano passado fique já em torno de 3% ao longo desse trimestre. Agora, Rafaela, falando um pouquinho sobre o IBCBR como índice útil também para as decisões do Copom, para a decisão sobre a taxa básica de juros, por exemplo, que neste momento está em 13,75, de que forma que você acredita que essa avaliação, a partir desse crescimento, possa influenciar na tomada de decisão de uma manutenção dessa taxa ou de uma revisão? O que você está vendo aí nos próximos boletins do Copom? A gente tem a reunião do Copom na próxima semana para a decisão da taxa de juros. A nossa expectativa é que o Banco Central mantenha a taxa de juros inalterada em 13,75. Hoje, a maioria das expectativas também está nessa linha. Se a gente olhar o boletim Fox dessa semana, também tem uma expectativa de 13,75 para essa reunião. E até as taxas de juros de mercado também tem uma maioria ali de apostas na manutenção. Mas esse dado positivo da economia, a economia crescendo mais forte, ele é sim um ponto de atenção para o Banco Central, porque o que ele pode significar? Significa que esse aumento do consumo, que a gente pode ver um pouco mais forte agora nesse semestre, traga também uma persistência maior da inflação. O Banco Central deve levar isso em consideração, essa alta maior, esse crescimento maior da economia, qual o impacto isso pode ter para a inflação e ponderar na sua decisão. A gente hoje não descarta a possibilidade de uma alta de 0,25 na próxima reunião, mas o cenário base é que o Copom mantenha os juros inalterados, mas com um comunicado um pouco mais duro, confirmando aí uma expectativa de uma taxa de juros nesse patamar, por um prazo um pouco mais longo, até o começo do próximo ano, enquanto a gente monitora essa atividade, se essa atividade mais forte vai causar inflação ou não. Por enquanto, os dados de inflação estão bem comportados, os indicadores preliminares de inflação agora do mês de setembro apontam ainda para uma inflação em baixa, essa tendência de baixa que a gente começou em julho, mas essa atividade um pouco mais forte é um ponto de atenção sim para a política monetária. Rafaela Vitória, que é a economista-chefe do Banco Inter, muito obrigado pelo bate-papo aqui no Prime Time, você é sempre bem-vinda, até a próxima. Obrigada, Evandro.